Deu fora, mano. Cara, então já deu tudo que tinha pra dar merda, já deu, já, mano. Já deu merda? Por que que eu tô tristão aí? Tô tristão não, é porque eu tô bêbado, tô zoando. Você tá bêbado? Claro que não, né, mano? Nem bebi. Ah, sim. Opa, e aí? Ô, Cono. Tu vai ficar aí até aqui, ó, irmão. Chega aí. Como é que você tá? Tô bem, e você? Mano. Hoje eu ia conseguir finalmente dar um beijo na Patizinha, mano. Na Patizinha? Como assim, mano? Mano, ela falou assim que se eu fosse lá na frente rimar, ela ia me dar um beijo, adivinha? O quê? O Dogão acabou com a rima, mano! Não, ele não fez. Na hora da rima, mano. Na hora que tu ia beijar ela, mano? Não, ela falou assim, eu te dou um beijo se você for lá rimar. Aí eu fui rimar, acabou a rima, mano. Nossa, cara. Aí, tu tem que fazer isso, cara. Tu tem que rimar. Acabou a rima, mano. Eu vou ficar rimando sozinho, mano? É, mano. Eu, meu lema, rimar, mano. Tá, eu vou rimar contigo aí, eu vim com o chão improvisado. Mas agora tá mó balão cheadeira lá, mano. Ah, não. Lá tá uma caixinha de aé, mano. Parece que eu esqueci, tá ligado? Com a caixinha de só atrás. Bum, 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 bum. Caraca. Aí, mano. Eu vou dizer pra você uma parada, irmão. Aqui a minha vista tá uma bosta. Ah, mano. Você acha que é só a sua, né, mano? 360p que tá em sangue, eu não tô entendendo nada, mano. Mano, o pior que o meu tá até de boa, mas cada joelhão que tá chegando perto de mim, que eu já tô funkei isso, mano. Eu tô falando, caralho, mano. Tá travando, tô tronvando, mano. Mano, que viagem é essa, mano? Tá, ó. Escuta, você vai ficar aí até que horas? Ah, sei lá. Você vai ficar aí até que horas? Cara, então. Vou ficar até quando você for ficar, mano. Ah, talvez eu fique um pouquinho mais. Falou, tô indo embora. Ok. Ela tá uma puta. Tá zoando. Ela só pulou. Deixa eu te perguntar. Eu tava lá. Vamos sentar aqui para nós conversar sobre isso. Ó. Cara, o negócio é o seguinte, mano. Pode falar, mano. Tô escutando. Aí, galera, vou no banheiro. O negócio é o seguinte. Eu tava lá de boa, né, mano? Que eu tive que levar minha avó na... Porque minha avó pegou dengue. Aí eu tive que levar minha avó no médico. Lá no médico, eu tava assistindo a televisão, mano. Apareceu uma reportagem lá. Nessa televisão. Sabe qual reportagem, mano? A reportagem era o seguinte, mano. Tava uma reportagem escrita assim. Conor fez a baguncinha com outro cara. E aí eu pensei assim. Cara, quem é esse cara que o Conor tá fazendo a baguncinha? E aí eu pensei, velho. Eu pensei e cheguei a uma conclusão. Caralho, o Conor tá fazendo a baguncinha com outro cara. Que estranho. Na hora que eu fui ver... Conor? Conor? E aí, moça? Enfim. Aí, Conor. Quando eu fui ver, eu falei... Cara... Olha, olha. E aí, moça? Moça? Oi. Legal pra caralho. Tudo bom? Tudo certo? Sim, foda-se. Me dá dez centavos. Caraca, mano. Quem que é essa menina aí, mano? Aí, moça, você namora? Qual é? Qual é? Qual é? E aí, gente, como é que vocês estão? Que porra é essa, mano? Tranquilidade? Sim, só sei que eu vou virar um mortal no vidro dela e foda-se. Aí, ela tá escutando a gente? Vai virar um mortal no meu vidro, é? Vira aí, então. Ai, caralho. Ai. Aí, você quebrou a costela do velho. Você tá escutando a gente? Tô escutando. E aí, gente? Então quantos dedos tem aqui? Aonde? Dois. Não, pera. Dois ou vinte e dois? É porque esse aí não precisava de escutar pra saber, né? Era só pra fazer um teste mesmo. Ô, fala pra mim. Fala pra mim. Onde é que a gente tá sendo... Fala o mesmo. Fala o mesmo. O que que tu quer falar? Fala aí, pô. Fala o mesmo. Onde é que a gente tá sendo essa porra aqui? Essa porra? Tá sendo nesse prédio aqui, tá ligado? Tu já vai chegar ali e vai apertar o... Eu sou manobrista, mano. Meu Deus, cara. Ai, ainda, porra. Eu sou manobrista. Não tem dinheiro não, hein? Não, relaxa. A gente nunca cobra. Quase que de graça, mano. É, de graça. Agora é, agora é ali, ó. Cara, eu vou começar a trabalhar de manobrista. Caraca, mano. O que que essa vida fez pra chegar com esse carro aqui? Só o suco, mano. Pô, o pior é que eu tô aqui. Como que tá aí, Patu? Ela pegou o carro ali embaixo. Isso aqui ali, ela quase... Como? Como ela ficou quatro portas no bagulho? Mano, onde você tá indo, mano? Eu também não sei, cara. Eu acho que a cidade inteira tá ali, mano. Com certeza, mano. Então hoje é só isso? É só o evento? Sim, mano. É o carnaval, mano. Caralho, é a melhor hora do dia. Então vai ser no carnaval. Exato, mano. A gente pode pensar aqui que dá pra fazer de baguncinha ali, mano. Dá pra gente fazer um correio elegante verso, tá ligado? Tipo assim, mano, você quer ficar com aquele cara ali? Ela vai falar assim. Não, a gente vai falar assim com o cara. Mano, aquela menina ali quer ficar com você, tá ligado? Nossa, quer fazer essa baguncinha? Ué, mano, é a baguncinha que tem, né, mano? Que isso? Colocaram uns holograma aqui. Que que é isso aqui? Na verdade, eu acho que isso aqui é tipo... Aquela coisa de passeata de carnaval, tá ligado? É, é a caminhada, é a caminhada. Pera aí, deixa eu dar uma informação pra... Aí, Panto! Cagou. Foda-se. Cagou. Cagou. Escuta. Ó, a gente tem duas opções. A gente pode ir lá e ficar fazendo esse correio em verso. E a outra opção é... Sim, mano. Isso porque a gente tá com o leque muito aberto hoje de opções. É, cara, tu lembra do plano B? Sim, mano. E do C? Aí, inclusive, por que você não falou nada do sobre o que eu te falei? Do quê? Tu não ouviu o que eu falei com você ali, não? O que eu falei com você... Ah! Com certeza eu vi, mano. Não tem como você só falar de novo, mano. Vai tomando tudo. Mano, você... Claro que eu ouvi, mano. Você acha que eu falei pra você falar e fui pro banheiro, mano. Claro que não. Você é louco, mano. Você nunca faria isso? Que tipo de amigo que faz isso, né, cara? Tá, onde que era o evento que eu me perdi aqui agora? É... Mano, é só a gente seguir as luzes, mano. Ah, é boa. Tá de dia. Tá, então. Eu tava lá no hospital com a minha avó, que ela pegou dentro. E aí eu vi na televisão dois caras sendo presos, abordados pela polícia. Que fez uma baguncinha. Na hora que eu vejo é o Cone e o CJ. Caraca, mano. É, o Cone e o CJ se eu tô aqui, mano. Não, mano. Deve ser coisa do passado, né? Não, a televisão às vezes mostra muita coisa que já aconteceu, mano. Cara, o CJ era branco. Não, mano, mas ele... E não tinha nada a ver comigo. Tinha, sim. Com certeza tinha, mano. A gente até passou batido, mano. Será que não era você? Não. A única coisa que ele falava era mano a cada três segundos. Não, se você contar que ele não tinha Tourette e Baird, ele só ficou gago de repente. É. Então você tá comprovando a minha história de ser humano? Não, mano. É porque eu vi isso aí também, mano. Ah, entendi. Se pá, nem era eu também. Acho que era fake. Ah, entendi. Cara, faz um favor pra mim. Uhum. Pega na minha pingola. Vai se fuder. Que porra é essa, mano? Falou, mano. Não pode fazer isso comigo, cara. Claro que eu não vou fazer, mano. Fica aí, otário. Ah, não, não, não. Tô zoando, mano. Comigo. Obrigado. Mano, fodeu, mano. Falaram que era só seguir as luzes, mas é de dia, mano. É. Mas eu tenho um plano já que eu sei aonde que é, mano. Calma aí que eu vou mostrar pra você onde é que é. Como que o carro tá pra tu aí? Normal, por quê? Segue esse plano aí, esse... Essa localização, mano. É aqui, mano. É aqui, mano. Tá. Ó, tá tudo bem. Cuidado, cuidado, cuidado. Eu não sei por onde que entra, não, mano. Deixa eu dirigir, deixa eu pilotar. Que eu sei pilotar melhor. Ai. Vai. Cara, eu acho que provavelmente deve ter alguma saída subterrânea por aqui, mano. Dá umas chugadas aqui. Mas que que é isso, mano? Ó a brava desse cara, mano. Caraca, será que é aqui, mano? Eu acho que tem uma garagem aqui. Tá bom, deixa pra lá. É. O que que faz ser uma garagem aqui? Quark. Jesus é o engenheiro e nós somos as árvores. Cara, eu acho que é por aqui, mano. Ó, a gente conseguiu perder dentro do evento, cara. Aí, CJ. Não, aqui não é o bagulho que ela estaciona. É aqui, mano. Meu Deus, agora eu não entendi como que ela quebrou o carro todo, mano. Não, ela conseguiu quebrar quatro voltas. Como ela fez isso? Duas, quer dizer, né? Tá, ó. A gente vai deixar esse carro aqui bem estacionado pra gente ir no evento. Calma. Tá. Puta merda, mano. Calma, mano. Ó, eu tô tranquilão, mano. Você tá tranquilo, você tá nervoso, mano. Tá. Desculpa, mano. É que eu sou ansioso. Carnavalzinho. Sabe como que é, né? Bloquinho. Sim, mano. Calma. Tá, mano. Calma aí. Calma. Tá, nós vai estacionar de lado só pra deixar triste quem tem toque. Pronto. Deixa assim. Nossa, mano. E olha que eu tenho toque. Eu vou até sair daqui rápido. Cara, dá muita agonia, né, mano? Enfim, vamos embora. Sabe o que que dá mais agonia que isso, mano? Mano. Isso. Aí, man. Eu tinha muito toque, fui lá e consertei, mano. Não, você não fez isso, não. Claro que eu deixei de certo agora, mano. Ah, não. Boa, meu, mano. É pro toque agradecer um pouquinho mais, mano. Caralho. Que é isso, mano? Tomou só a cabeçada do Zidane. Tomou. Tá bem, Kono? Tô bem, mano. Tá, vamos lá pro evento. Por onde a gente saiu, mano? Pô, mano. Foda que eu tô querendo, tipo, dar um oi pras gatas, pra trocar aquela ideia. Mas tá todo mundo joelhão pra mim. Tenho mó medo de dar oi. Sei lá, mano. Ser tipo a minha mãe. Você tem medo de ser sua mãe? É, mano. Tá todo mundo igual, mano. Cara, sabe uma coisa engraçada que me aconteceu? Fui dar oi pra menina ali atrás, era o Lil, mano. Escuta, sabe um vacilo que eu dei com a mãe do Racha? Com a mãe do Racha? É. O que acontece? Eu fui comer uma canja lá na casa do Racha, tá ligado? A mãe do Racha que fez. Mano, sem querer eu soltei assim. Cara, eu vou comer a galinha da sua mãe. Caralho, mano. Mas tipo, a canja é galinha, tá ligado? Sim, mano. Mas aí ele e ela escutou isso, né? É, aí ficou um puta climão, tá ligado? Eu dei aquele sorriso, mano, que ela estripei ela. Eu dei errado, né, mano? Caralho. Mas esse carnaval tá meio estranho, né? Ah, toma essa girada aí. Já tomou muito o teu trabalho. Tá bom, filho. E aí, tia estressada? E aí, ó. Por que que do nada tu veio pra moita? Eu tô fazendo xixi, cara. É carnaval, dá licença aí, peraí. Eu vou até esperar então essa cena aí. Você sabe o que ela ia fazer, né, CJ? O quê? Não, o quê? Vira aí, peca. Ai, não acredito, não. Vocês viram aí que eu tô aqui. Na minha intimidade. Você tá na moita, tia. Você tá na moita, mano. Você tem banheiro lá dentro. E essa moita é nossa, né? Aonde que tem o oia? Vocês podem me levar? Cara, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar a direita ali e perguntar pra alguém. Como é que eu seguro isso, então? É, senhora. Vai naquelas meninas ali, tá vendo? Só seguir um pouco mais na frente e pergunta o grupo da frente. Não pergunta isso aqui, não. É, que essa moita aqui tem dono, mano. Essa moita aqui tem dono? Tem, tem dono. Tanto nome essa moita aqui? Essa moita aqui a gente chamou de relógue. É o quê? Relógue? Relógue essa moita aqui. Ah, que maravilha, viu? Relógue. Me empresta um relógue? É. Se você quiser, eu te apresento o Alok. Não, mano. Que que é isso, Alok? Que que é isso, Rossa? Ô, tia, eu vou falar pra você na humildade da cenoura, tá ligado? Essa calça aqui... Não, ficou feio eu mesmo, mano. Você trocou tudo, só não trocou o tênis, mano. Você escolheu tua roupa com ódio? Foi na pressa. Os caras do meu bairro só andam assim, mano. Meu Deus, você tem que entender de estilo, cara. Ó, palhaçada, você não é estilo, você tá horroroso. Tá horrível isso aí, viu? Ô, tia, fala assim não, tia. Mas que tia, o quê? Eu vou lá tocar de tia. Oi, CJ. Eu já sei da vontade de explorar de mim. Oi, claro. Fica dali, de onde que eu tô virado pra lá, olhando pros caras? Tá. Desgraça. O que que eu vi? Peraí. Tá. Ah, troto. O que que é isso? Vai me sarrar, eu? Tô sobrando agora. Eu não põe, eu só pedi com consciência. Ah. Deu errado. Deixa eu falar. Nossa senhora, pelas boas. O que que você queria fazer com ele? Ah, longa história. Nossa, coladinho? Aí, moça, tu vai querer usar a moita do relógio ou não? Não, pode usar a moita do relógio. Ah, a gente não quer usar agora, não. Ah. Caraca, tenta de mim. O que é isso? O que é isso? Foi falar de ilha do relógio e deu um relogadão, filho. Aí, moça. Moça. Oi. Tenta colocar a máscara e tira. Moça, eu já fiz isso. Não deu certo? Acho que eu vou ficar assim. Deu certo, deu certo, deu certo, deu certo. Ai, deu certo. Deu. Ai, que bom. Pode voltar lá pro seu namorado agora. Acho que eu fui tentar fazer uma cantada do errado. Não sei quem namora, quem não namora. Mano, o CD deu um relógio aqui mesmo, né? Droga, mano. Não é possível, velho. Tanto potencial guardado assim, será descartado assim? Ixi, lá vem uma cara de joelho correndo pra lá de carro. Ele foi fechar live no YouTube já? Aí, galera, quem tá aí, ó? Aí, vocês voltaram? Oi? Vocês voltaram? Não, meu amor, por quê? Ela tá bêbada. Eu posso te falar uma parada? É o qual, não? Sou eu. Ó, deixa eu te falar uma parada. É melhor do que maçã. O que você acha de eu te dar um beijo com trá de ti de hortelã? Que? É. E se eu beijar a sua boca, né? É, então. Fica uma situação meio estranha pra mim, porque vocês duas já namoraram, né? E eu não quero participar disso, sacou? Não, mas a gente não tem nada... Não, já passou, ó, não é? Não, mas então você tem que falar com ela aqui, entendeu? Porque senão fico eu numa situação estranha, porque eu acompanhei quando vocês estavam juntas e quando vocês não estavam mais. Eu não tenho problema nenhum, é carnaval, filho. Você pode beijar ela, você pode me beijar, beijar essa árvore aqui. O que? É, então você... Tu não ia sair, mulher? Eu pensei numa... Vamos ver se eu peguei já. O que? Cinco horas na alfândega, eu peguei uma... Eu tinha guardado essa cantada pra ela. Oi. Oi, Miká. Oxi. O seu cono, esse chiclete na tua boca não tá velho, não? Chiclete na minha boca? É, tem um chiclete na tua boca. Ó, escuta só o barulho, ó. Essa aqui é pra você, viu, Bebel? Ó, moleque, eu tô muito bom nisso. Cara, olha aquele jeito. Você tá com carinha de joelho pra mim. Você também tá pra mim. Tá todo mundo com essa cara aí, viu? Olha assim. Fiquem abertas aí, entendeu? Melhorou? Essa é o cono, você fez de feita de mim? Não, deixa eu contar pra ela aqui. Aí, nada. O que? Ela tava querendo pegar o chiclete aqui da minha boca, entendeu? Só que aí eu fui e falei pra ela que, tipo, vocês já namoraram. Pra mim fica uma situação super estranha isso, tá ligado? Caraca, Bebel. Não, eu mandei uma rima pra ele, sabe? É. Tu quer ouvir? Não, mas pode. Eu tô brincando. Pode falar. Como que é? Nada, não. É, tipo assim, deixa eu te falar, vê se não esquece. Eu posso te dar um beijo com o Trident Blueberry? Eu tô fazendo propaganda. É. Caraca, que situação, hein, mano? Parabéns pela sua rima. Mas se eu fosse tu, eu mandava ela lá na casa da Sabrina. Quem é a Sabrina? Gostei. Sei lá, fui. Caralho. Ela fez a saída triunfosa, viu? Eu vi e ela sempre faz isso comigo. Eu tô triste já, seu cono. Você tá triste? Eu tô triste. Caraca, de novo. Aí, agora você não tá com o joelhão, mãe, não. Eu? Eu? Nenhuma das duas. Eu botei o fone de ouvido. Tá aqui, ó. 121, se você quiser. Que, tu pode lançar essa brada aqui, ó. Falar pra vocês. Eu vou deixar vocês quietos, que vocês não sabem mais de ficar aí, entendeu? Não vou dar em cima de vocês, não. Obrigada. Quer dizer, não sei nem como é que eu respondo. Na verdade, é porque, tipo, eu tô me sentindo num crime estranho, entendeu? Entendi, seu cono. Por causa de vocês duas. Mas você se lembra daquele dia que você pediu meu zap? Que eu pedi seu zap? É, você pediu meu zap. Mas eu não sabia que vocês duas namoravam na época, né? Como que não, meu amor? Eu não sabia, não. Vocês me contaram depois, esqueci. Mas fica tranquilo, que as tu já passam, entendeu? Né, Begão? Graças a Deus. Oi? Eu falei pra ele que a gente não tem nenhum problema. Depois vamos fazer uma sincronizada aí, se a gente faz uma dancinha, entendeu? Chave de ouro, vai ser uma gracinha. Eu beijou gelado. Tá com medo por quê? Eu fiquei quatro horas. Não tô nem zona. Fiquei quatro horas lá na alfândega e eu tô com trauma. O que é alfândega? Tem medo. Alfândega é o lugar que você fica... Meio que preso quando você tava vindo pra cá, sabe? Às vezes... Nossa, tá tão bonita, hein, Ana, Lá? Obrigada. Mas ele pode, hein? Não, sem problema. Você tá fraco, galera, mas não é que é tão fraco. Eu não sei que tinha lá. Isso, Conor. Mas será que não dá ruim? Tu gosta de reciclar? Você gosta de reciclar? Uhum. Ah, não sei o que é. É porque hoje eu tô no lixo. Eu tô no lixo. Ai, que parece que você tá demais hoje, gente. Nossa, gostei dessa, viu? Nossa. Essa daí é pró ambiente. Pra você usar e ainda defender o ambiente. Você ainda talvez consiga o beijo da amada. O que vocês acham? Ó! E olha como é que ele tá. Soltinho que nem arroz de vó. Que nem o quê? Gente, só usou o que hoje, gadão. Caraca, eu não sei como vai ser a reação dela. Eu peguei um trident diferente. O que eu faço, galera? Não sei, o que são você. Pode me usar. O que você acha? Não, obrigada. Aí eu mando aquela, sabe qual? E se eu beijar a sua boca? Do nada, mano. Cara. O que foi isso, Conor? Realmente, você tá subindo o vídeo de algum... Meu Deus. Caraca, muito bom, mano. Do nada, eu comecei a cantar, mano. Ah, é porque eu sou, tipo, tá ligado? Aquele filme lá, o Glee, o Mamma Mia. Eu sou pique esse. Eu tô conversando do nada, eu não sou uma orquestra. Mas aí, quantas bocas vocês beijaram hoje já? Hoje? Nenhuma. Eu ainda tô no início ainda, umas quatro. Caraca. Beleza. E você, você como? Eu cheguei tarde, mano. Na hora que eu cheguei, eu acho que... Ah, mas ainda é tempo. Então, mas é porque eu tô, tipo, joelho, cara, joelho, entendeu? Ih, meu, como é que não tem isso não? Aí eu tô cheio de trabalho. Que isso, mano? Eu falo que, tipo, isso aí tá, tá querendo, tá me fazendo ficar afastado, tá ligado? Entendi. Não, mas agora você tá bem, né? Eu tô com medo de duas multidões, realmente. Puta merda, não sei o que que eu faço, mano. Você tá fraco hoje, não, mano. Não me chama de fraco, não. Você tá bebendo, né? Tô bebendo. Não dirija. Não, a única coisa que eu queria dirigir era o coração de vocês. Ah, infelizmente não tem como, não, viu? É. Fica só na vontade mesmo. Nem o seu Conor quer me dar confiança, mano. Não, mano, não é isso, cara. Ô, seu Conor, para de falar, vê se não me nude. Eu tô aqui contrai de tutti e frutti. Entendeu? O que que é isso, velho? Aí, posso dar só uma palavrinha, canela, rapidão? Não, vou falar pra vocês. Eu vou deixar vocês só, que vocês estão mais no clima, mas, sei lá. Tô sentindo uma coisa meio pesada aí. Não, não tá pesado, não. Pesado, só se for o ar, né? Eu vou conquistar outras bocas. Eu vou conquistar outras bocas, viu? Beijo no coração de vocês. Você também, né? Ela realmente é uma pessoa espontânea. Então, eu fiquei sem reação porque eu não sabia o que eu fazia. Não sei como é que tá o clima entre vocês. Não, relaxa. Tipo assim, a Bebel, ela é engraçada. Ela faz muita piada, mas ela é gente boa, sabe? Foi um rolê que não deu certo, então a vida que segue, graças a Deus. Graças a Deus, nada a Deus, certo, tá ligado? Mas o Peco foi andando, você é doido? Ah, viaja de mim não, sou. Eu tava andando. Você é doido, tá? Você é doido, tá? Tem que desembolar, você tem que desembolar, você tem que desembolar. Pode, tio, bora lhe dançar a voz. Bora o quê? Tem um pão de ondas aqui do lado. Lhe dançar a voz. Tem um pão de ondas ali do lado. Você é doido. Vamos lançar uns passos mais lá na Praça dos Certos? Nossa, daquele jeitão, perolito. Quando ela passa no Shopping Cidade, começando o Steam. Shopping Cidade é lombra demais, você tem que olhar no Via Shopping. Lombra, velho. Ó, Via Shopping, Barreirão. Nuh, é lá que eu moro. Não, tá louco, eu moro nisso lá. Morava, Barreirão, daquele jeitão. Tá ligado. E lá no Via Shopping com o meu maquilão. Caraca, que ela poluía lá no primeiro andar. Tá, porra, caralho. Isso trabalha lá, é? Não, não. Tá me chamando de fraco esse chat, mano. Eu também naia, eu já... Aquele postinho lá do lado. Agora tá muito diferente. Isso aí é louco. Você já foi lá depois que mudou? Fui, não. Agora tá ficando grande. Mas e aí, qual que é essa aqui que você tá vestindo, que fica assim? Que fica assim como? Que fica com essa cara que você tá aí? Não, aqui na cara. Cara? É, qual que é essa aí? Que cara? Essa cara que você tá usando. Que cara que eu tô usando? Cara de amor da minha vida. Beleza. Mano, o chat me chamou de fraco. O chat me chamou de fraco. O chat me chamou de fraco. Em pleno carnaval, parceiro. Em pleno carnaval. Eu vou começar agora. Agora eu vou começar. Isso aí é duro. Melhor abrir que eu tenho isso. Viagem é... É que eu ia usar uma ideia de mim. É um dialeto diferenciar, mano. BH é quem? BH é nosso. Caramba, quer dizer, então. Aí, mano. Tô preocupado com esse dia. Ele falou que tava... E o CJ, mano? Acho que... Mano, que porra é essa, mano? Tu falou que ia ali. Chegou ali. Você só saiu fora, mano. Quem é essa menina e o que ela tá fazendo com a coruja na cabeça, mano? É o Lula, mano. É o Lula não, moça. Ó, a única coruja que eu gosto... Não, 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 não. Tá, tá porra aí. Vem cá, amor. Vamos começar nós dois, viu? Vem cá, amor. Pera, quem que é amor, mano? É eu? É você. Eu tô vindo namorando contigo. O que que é isso, amor? Que palhaçada é essa aqui? O que tá rolando aqui? Que bagunça é essa aqui? O que tá rolando aqui? Mano, a gente tava conversando. Que adivinha de onde que ela é, sou. Pega a ideia. Daí, demanda aí. Ah, não, sou. Não é possível, não. E aí, Zé? Como é que você tá? Suave, sou. Porra, eu fui lá no Via Shopping esses dias, mano. Barreirão da Agro. Que? Daquele jeitinho sozinho na rua andando. Alombrada, fi, de rocha. Viajando mim, não, sou. Entendi, mano. Nossa, que situação. O que que eu vou fazer pra você? De rocha. Aí, JJ. De rocha, Zé. Oi. O que que você foi fazer, sou? Que você chegou ali e só sumiu. Então, mano, o coração tava meio vermelho demais, sou. Aí eu tive que trocar, né? Caralho, a casa não pode cair assim, mano. Porra, mas trocou por quê? A música, né, sou. Aí é uma briga, não é isso, né, mano? Ah, entendi. É, desse jeito. Peguei uns cinco copyrights. Amanhã tem story chorando, falando assim, não sei o que que pegou. E o YouTube sumiu. Tomei só cinco diferentes, tuai. E com briga, uai. Até na rima ele tomou o cop. Não, bolasso, é tudo frio. Olha lá, é tudo nosso. Cheguei lá, cinco copos. TD2, TD2. É, esse povo aí fica viagem, né, nossa. Aí, eu conheço outra coruja que dá pra você colocar pra ficar com essa coruja. Eu falei isso, mano. Eu fiz um Tinder polulinha, mano. Eu fiz um Tinder polulinha. Ah, não. E você já tá tirando. Quem é que vai dar mético a coruja, cara? Isso aí é terrível, pessoal. Eu dei mético a coruja, mano. Ah, que pariu, cara. O que tá acontecendo com você? Tá bom, mano. Eu perdi a virgindade com tijolo e uma manteiga. Mas eu não quero falar sobre isso. Tchê, nada não no campo. Olha, subiu. Ó, na parede aqui, ó. Tijolo e manteiga, é. Duas combinações boas. Málaga, malaga, malaga. Ela chorava, ela doía. Com uma melancia. Aí, Icono, sabe uma curiosidade sobre essa coruja aí? Aí, mano, coloca um fone de ouvido aí. Você tá joelhão, mano. Não consigo te levar sério assim, não. Tá branco esse jeito. Não, eu tô branco. Tá, oi, tá, oi. Tá, oi. Eu tô joelhão pra você aí? Caralho. Sério? Eu tô de fone, mano. Sozinho, na Rwanda. Tendo de tirar o fone e botar de novo. Tá, como é que eu boto esse fone aí, mano? 121. A máscara. Me dá uma trouxa de roupa aí, mano. Ô, tu viu que eu tô cheio de trident aqui? Eu tenho um trident de blueberry, trident de melancia, trident de hortelã, trident de menta, trident de tutti-frutis e uma trouxa. Eu tenho uma trident de melancia. O cara caiu de paraquê dali! O cara caiu de paraquê dali! Olha lá, olha lá, olha lá a pistão! Olha a pistão! O cara caiu de paraquedas lá! Do nada! O Mauro passou de paraquedas aqui! Do nada! Porra, é essa, mano? É o Azulão, mano! O Azulão pulou de paraquedas na festa, mano! O que é isso? Sumiu! O Azulão pulou de paraquedas lá de cima da festa, mano! Do nada, ele sumiu, velho! É, esse Azulão. Agora tem tipo... Por que o nome dele é Azulão? Nossa, nossa, nossa. Por que? Por que, mano? Não entendi, não. Ah, é os cocumelos, mano. Não tem referência, não. Tá fraco. Puta merda. Vocês nunca... A Renata, quê? Azulão, cocumelo, nada? A Renata... Não, não. Oi, mãe. Oi, mãe. Oi? Droga, mano. Eu tô... Mano, o chat tá me chamando de fraco, mano. Pronto, exatamente, pô. Não, não. Isso é um milagre. Caralho, ela tá... Caraca, ela tá beijando aqui, mano. Ah, eu vou sem querer, eu vou sem querer. Tem que ser estreia muito, pô. É, tem que ser estreia. Olha só a comparação. Caralho, mano. Que porra é essa que tá acontecendo aqui? Peraí, vai. Quer participar também? Não, sou difícil, moço. É, Conor. É difícil criar. É trisal, é trisal. Cadê meu beijo, Conor? Tá ali atrás daquele prédio ali. Fiquei sabendo que se você for lá, vai ter eu lá te esperando. É, sim. Eu acho que não, hein. Fica vendo? Tá vendo que é difícil. Não, não, não. Não aparece muito não. Cadê? Ainda, chat? Ainda? Vocês tem que parar com essas coisas. Eu vou beijar esse joelhão tudo, sonho. Você é doido? Vou beijar esse joelhão tudo. Ih, eu acho que eu quero outro. Pera aí. Eu vou beijar esse joelhão tudo. Pega esse joelhão aí, sonho. Cadê esse joelhão? Arrasa esse joelhão pra cá. Arrasa esse joelhão pra cá. Arrasa pra cima. Meu Deus do céu. Deixa eu ir embora. Parece que eu fico apaixonado. O blog é gostoso, hein. Ah, ainda? Vou dar... Dá a volta, dá a volta, dá a volta pra não parecer. Isso aqui, galera, é...